Música Olá, eu sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e hoje nós vamos falar sobre a luta de Max Hollery contra Alessander Volskanob mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal acione o sininho e selecione todos aqui para você receber todos os nossos vídeos e também dê aquele like aí abençoado para que o canal possa ter mais prestígio e o YouTube entenda que tudo que nós postamos aqui é relevante para você, ok? Queridos, quem achava que Alessander Volskanob, o australiano, era pouca coisa porque fez uma luta morna com o José Aldo, se enganou Volskanob enfrentou Max Hollery e ele venceu por decisão unânime o havaiano é isso sim, Max Hollery que havia ganhado de José Aldo duas vezes, em duas oportunidades agora foi derrotado por Alessander Volskanob, o australiano que na luta aí, co-principal do evento aí, foi para cima, tomou a iniciativa porque ele sabe que como desafiante não poderia deixar nas mãos dos juízes começou a conectar golpes, o havaiano aí começou a zombar do australiano dizendo que os golpes não estavam atingindo aí com potência mas isso foi ruim para ele porque, embora não atingia com tanta potência mas atingia, no finalzinho do terceiro round, quando o havaiano percebeu que ele estava atrás ele tentou aí ir com tudo para cima do australiano mas o australiano que não é bobo nem nada, agarrou, amarrou a luta tentou segurar o ímpeto aí de Hollery e a luta foi para o quinto round aí com muitas provocações com Max Hollery provocando, dizendo para que ele pudesse vir na trocação franca mas o UFC, o MMA, querido, não é dessa forma você não pode lutar com emoção, você tem que lutar com a razão e você deve ser estratégico e isso que aconteceu com o australiano, ele foi muito estratégico e venceu a luta aí, numa decisão unânime dos juízes Max Hollery só ficou com o cinturão dos pesos penas infelizmente por apenas dois anos não foi dominante na categoria e agora é correr atrás do prejuízo, ok? então esse foi o nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado um grande abraço e fique com Deus